Aqui a Dona Elza foi trabalhar em cima desse andei, hein? Posso? É só precisar. E tanto esse português. Estamos contratando mão de obra aí. Vem cá, eles querem, eu já aprendi. Ei, ô tio, não tá precisando de uma pessoa aí pra ajudar você aí, ó? Olha lá, Dona Elza. Não tá precisando de um ajudante pra estourar? Ó, viu? Vamos pôr o aparelho, vem cá. Sem o aparelho não dá, né, vovô? Não. Ai, eu... Aí Ficou bom, hein Dá um abraço Vem cá, vó Vó, vó Não, calma aí Calma aí Vem cá, calma Vem cá, calma 8 horas da manhã Aqui é a casa de ferreiro Ferreiro é de pau Dá um abraço aqui, vó Dá um abraço Dá um abraço, pode pôr a mão na vó Aí, ó, pode pôr a mão Ah, chega Chega Tá vendo Tá vendo, não dá um abraço Vazou fora É, gente Vem fogo Né, vó Que é truqueza Ô, vó É, meu Deus